E o Brasil continua contaminado pelo amor E quem sabe muito bem disso é a mulher do Boninho Ele que é diretor da Rede Globo Bom, a Ana Furtado, ela foi duramente cancelada por militantes da internet Isso porque ela se referiu a Kim Petras, artista como ele e não ela Ah, e teve também quem atacou porque ela não chamou de Elo Mas parece que limite é uma coisa que não existe Por exemplo, os fãs da Anitta Eles que ficaram completamente amorosos porque a sua cantora não ganhou um preço Ah, é claro que todo esse amor foi direto para a Samara Joy Ela que é uma cantora de jazz e ganhou o Grammy em cima da Anne Todo esse amor pode ser visto lá no perfil da cantora Que é distribuído com xingamentos e figurinhas suspeitas Que tristeza Mas quer ver um povo revoltado de verdade? Sim É o que está acontecendo lá na Lagoa Bom, já faz uma semana que estão fazendo protestos contra a demissão de educadores nas escolas E quem não foi demitido está sofrendo com salário atrasado A coisa é tão ruim que falta até o básico Inclusive merenda para o aluno comer E sem saída, a única opção foi adiar as voltas aulas Para ver o que pode ser fixo Trabalhador brasileiro, come o pão que o político amaçol Está rolando aí uma conversa entre as prefeituras do Rio de Janeiro e São Paulo Com a Uber e 99 Pot O foco da conversa é o tal dos mototax E eles estão buscando uma solução para impedir que esse serviço continue acontecendo Segundo os políticos, seria uma irresponsabilidade autorizar transporte de passageiros em motos Trabalhar é uma coisa que você consegue fazer É só acessar o primeiro link da descrição e você terá 20 maneiras de ganhar um bom dinheiro em pouco tempo E de quebra você ajuda a manter esse canal em pé